Música Não posso mais regressar em seu ladinho Por isso quando eu ouvi no ladinho Te guia Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Não posso mais manchar no céu Pega a peça se acaso tiver Alguém que você gostaria ver Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha Música Estar aqui em Santos num lugar desse Uma produção tão caprichada Com uma homenagem também pra galera Da limpeza urbana, da manutenção da cidade É um convite maravilhoso vir aqui Tocar e fazer ainda uma live Pra cidade toda também Então a gente está realmente muito feliz Obrigado, Santos Obrigado ao convite Música 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 Música